Salve Maria meus queridos irmãos, no vídeo de hoje, nós compartilharemos uma nova mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, através da confidente católica Miriam Corsini, Itália. Inicialmente, gostaríamos de te convidar a se inscrever no nosso canal Histórias do Cristianismo. Caso goste do conteúdo, deixe-nos um like e compartilhe com seus familiares e amigos. Assim, podemos ajudar a despertar a conversão e a salvação das almas. Peçamos agora, em humildade, para que o Espírito Santo nos guie em todos os sentidos, incluindo o discernimento destas mensagens. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo inicia sua mensagem nos dizendo. Meus filhos, é de extrema importância que esta minha palavra seja compartilhada. A terra está prestes a ser queimada pelo mal. A ira de Satanás está desencadeada sobre o mundo. Mantenham a fé em Cristo Jesus, e rezai incessantemente, para que este tempo de tribulação seja abreviado. Rogai pela minha assistência, implorai para que eu possa deter esta calamidade. Reconhecei-me sem demora, meus filhos, vós que vos afastastes. Retornai ao Criador, para que a sua graça e misericórdia possam recair sobre o mundo. O fim dos tempos chegou. O tempo urge. Convertei-vos agora, antes que o mal se alastre e lance seu projeto destrutivo. Voltai-vos para Jesus, meus filhos. Este meu alerta é um sinal de salvação. Deus vela por vós, chamando todos de volta à verdade. Ele partilha convosco toda a sua dor pelas vossas transgressões e suplica que retorneis a Ele, o único Deus verdadeiro, para que a paz possa ser restaurada no mundo. Arrependei-vos, mudai vossos caminhos, voltai-vos para o único Deus verdadeiro, para que o mundo possa desfrutar dos novos céus e da nova terra. Jesus ama cada um de vós e não deseja perder nenhum dos seus filhos. Por isso, Ele insiste na vossa conversão. Este é o momento em que serão reveladas todas as maldades e enganos do adversário infernal. Atenção, meus filhos! Corram para o refúgio de minhas igrejas. Confessai vossos pecados e uni-vos a Jesus Eucarístico, para que a salvação possa renascer em vós. Salvai-vos, retornando a Jesus. Ele não abandonará nenhum dos seus filhos. Que este chamado seja o caminho para a vossa salvação. Ouvi-me e segui-me, vosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, estamos nos tempos finais, como evidenciado pelos eventos catastróficos e a proliferação do mal ao nosso redor. A urgência deste momento não pode ser subestimada. É de extrema importância que cada pessoa examine sua vida, confesse seus pecados e renove sua fé em Jesus Cristo. A Eucaristia é central em nossa jornada de fé. É o encontro real com Jesus, que se oferece a nós no Santíssimo Sacramento do altar. Receber a comunhão é fundamental para fortalecer nossa fé e nossa resolução em seguir os ensinamentos de Cristo. A igreja é nosso refúgio, especialmente agora nestes tempos difíceis. É o lugar onde recebemos os sacramentos essenciais para nossa salvação, onde encontramos a orientação e a força necessárias para enfrentar os desafios atuais. Diante de tudo o que está acontecendo, encorajo a todos a se juntarem em oração, especialmente rezando o Terço da Divina Misericórdia até o final desta semana. Nossas orações coletivas servirão como um poderoso pedido de misericórdia e orientação durante esses tempos turbulentos. Que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora esteja com todos nós. Amém. Rezemos. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e nunca nos deixei sair dele. Nós volopedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela vossa dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia, pelos séculos dos séculos. Amém.